Os hospitais particulares de Rondônia terão que pagar 428 reais por cada bolsa de sangue recebida pela Fundação Femeron, ou seja, pelos sete hemocentros do Estado. O valor é referente aos custos de processamento dos hemocomponentes, mas no final das contas, cada bolsa de sangue tem um custo final de 976 reais e 36 centavos. O banco de sangue público são feitos e mantidos para atender SUS. O banco de sangue não tem obrigação de atender a iniciativa privada, a não ser aquilo que a lei preconiza, que são os casos de urgência e emergência. O assunto virou caso de justiça. Foi encerrado com um acordo firmado entre o Estado e os hospitais particulares. Segundo o governo de Rondônia, o acordo tem um valor de decisão judicial. Orlando Ramírez, presidente da Femeron, disse que o pagamento tem caráter de ressarcimento pelos custos envolvidos na operação para garantir a qualidade final do produto, que é o sangue. Nós estávamos dando, anteriormente, 25% de desconto nessa tabela da CBHPM. Agora nós estamos cobrando ela cheia por decisão da justiça. O Estado será ressarcido das cobranças anteriores? Vai ser a partir de novembro. A partir de novembro, todos os boletos já foram emitidos e estão sendo cobrados. Segundo Orlando Ramírez, existe uma lei federal que autoriza a cobrança. O pagamento por bolsa de sangue terá como parâmetro a tabela de classificação brasileira e hierarquizada de procedimentos médicos, o CHPM. Antes do acordo, os hospitais privados pagavam R$ 321. Para os doadores de sangue... Nada mais juros do que eles contribuírem. Não pagar o sangue, não comprar, mas contribuir com a despesa, né? Porque aqui tem despesa de funcionários, né? O hospital público tem despesa de funcionários, equipamentos, né? Tem o local onde vai armazenar esse sangue. Tudo isso gera um custo. Nada mais juros do que os hospitais, necessitando do sangue, eles pagam não pelo sangue, mas pelo procedimento. Eu acho válido a cobrança na ajuda de custos desse procedimento, né? Até mesmo porque gera custo, tem os funcionários, né? Que tem que ser pago. E sendo que nos hospitais privados eles cobram também, né? Então nada mais justo que ajudem nesse procedimento, né?